Hora de andeia, mas antes a gente vai começar, damos parabéns pra essa coisa linda aqui. Quantos anos, João? Dez. Dez aninhos? É, o João tá na lanchieta, gente, como vocês podem ver. Dez aninhos e agora começa a fase de pré-adolescência, né, Ana? Agora que vamos ver como é que vai ser, né? É, mas o João é um guri muito querido, né, muito centrado, muito inteligente. Muito bom, Zé. Muito lindo, né, João? Sim. Parabéns, feliz aniversário, né? Que ele merece tudo, tudo de bom, que esse guri aqui, ó, é a coisa mais querida desse mundo. E hoje a Andê nos trouxe os short dolls. Está aberta a temporada das camisolinhas, dos short dolls da Andê, não é? Que são perfeitos agora pra final de ano, não é, Ana? Bem fresquinhos. Fresquinhos, ingerce, e o bom, gente, é que não tem transparência. Então, tu vai passar o final de semana na praia, na casa de alguém, fica hospedado, são peças que tu pode botar pra circular, não é, Ana? Nada como um pijaminha novo, uma camisola, tudo, inclusive, pra presentear. Agora, final de ano, não é? Pra presentear, são maravilhosos, porque além de ter uma super qualidade, eles têm um valor muito bom, porque é direto de fábrica, né, Ana? Isso, e a gente tem adulto infantil. Gente, tem também os vestidinhos, tá? Que são em jersey. Esse aqui é em malha, porque eu pedi especial pras gurias. Mas tem em jersey, que é aquele vestidinho perfeito pra tu usar. Desde o tênis até o escarpão, não é? Combina com tudo. Como toda peça da Andeia, não é, Ana? Vocês procuram trazer peças que a gente possa usar em várias ocasiões, não é? Isso, e que seja fácil, que seja útil, que use muito. Essa é a nossa proposta. E agora a Ana vai mostrar pra finalizar o conjunto em moletinho de linho, não é? Isso, moletinho com linho. Que é a calça Carmen, a pantalona Carmen, com a t-shirt, que é uma roupa super usável. Hoje a Ana está usando com salto, mas também fica bem com uma rasteirinha, com tênis, não é? Com sandália, com tudo. É isso aí, Ana. Vocês estão atendendo lá no showroom da torre do Lindóia Shopping, não é? Na torre comercial. Sala 401. Ou então a pessoa pode pedir pra vocês através do Instagram ou do WhatsApp. Exatamente. Da Andeia, não é? É isso mesmo. É isso aí, gente. Pensou em presente, pensou naquela roupa básica que te leva a qualquer lugar, é Andeia. Não tem outra. É só entrar em contato com as meninas que elas fazem Andeia chegar até você.